Aleluia Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Quantos estão felizes hoje aqui? Escolha uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso pra ela Isso Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar pra mim aqui e sorrir, ok? Os que trouxeram a Bíblia Corre tecladista Antes que você fique leproso Abra sua Bíblia comigo no livro de Cantares de Salomão Cantares capítulo de número 6 E o versículo de número 10 Louvado seja o nome do Senhor Preparado pra chorar um bocado hoje? Amém Cantares de Salomão capítulo de número 6 e o versículo de número 10 Quem encontrou diga amém Quem não encontrou diga Escola Dominical Entendeu aí? Está escrito assim Quem é esta que aparece como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como sol e formidável Como um exército com bandeiras Repetindo Quem é esta que aparece como a alva do dia Formosa como a alva do dia Brilhante como sol e formidável Como um exército com bandeiras Fecha a Bíblia Coloque no banco, na cadeira Pegue na mão da pessoa que está do seu lado Aperte a mão dele ou dela Com carinho Até eles falarem Aleluia Oremos Mais som aqui pra mim por favor Sonoclasta Senhor Deus eu te exalto Eu te glorifico Primeiro porque eu sei Em quem eu tenho crido E segundo porque A sua igreja veio Na noite de hoje Em busca de um milagre E eles só podem sair daqui Depois que um milagre acontecer Pai Eu não sei quantos demônios Satanás Alcançou no inferno Para tentar atormentar A vida dos seus filhos hoje Mas eu posso Imaginar quantos anjos O Senhor já enviou do céu Para guardá-los De toda a fronta de Satanás Mais alguns minutos Senhor e esta casa Ficará pequena Pra o tamanho da glória E da majestade Que o Senhor vai Fazer manifestar aqui Por isso Antes de começar A pregar Eu lhe faço Dois pedidos O primeiro é que o Senhor Cerque esta igreja E num raio De cinco quilômetros Onde houver Um demônio alojado Eu dou a esses demônios Cinco segundos Pra desaparecerem daqui Porque se não sumirem Serão queimados Pelo poder Da sua glória Que virá Um segundo pedido A Deus É um pedido De atrevimento Se ainda Tenho crédito No céu contigo Como pregoeiro Precisamos de ti O Senhor não precisa Do homem Pra nada Pai Tu és Onipotente Mostra a sua Onipotência Hoje Em nome de Jesus Amém E amém A igreja do Senhor Dê uma linda Salva de palmas A Ele Porque Ele merece Tomar assento Glórias Sejam dadas Ao nome Do Senhor Jesus Eu tenho Uma palavra De Deus Pra sua vida Hoje Uma palavra Que vai te colocar De pé Vai te fazer Sair daqui Com tanta alegria Que até a tristeza Vai ser contagiada Pela alegria Que vai sair de você Cantares De Salomão Qual o nome do livro? Faça biquinho Pra falar Um, dois, três Pense num livro Que já foi polêmico Que já ocupou espaços Fora do cano sagrado Que foi chamado Numa época Muito distante Da nossa Simplesmente De livro Pornográfico Na idade média Este livro Não podia estar Na bíblia Até porque Quem começou A ler este livro E começou a entender A poesia De Salomão Foi ficando rubro De vergonha Eu Até entendo Por que Os crentes Mais ortodoxos Os mais religiosos Não devem ler Este livro Se lerem este livro Vão ficar Ruborizados Salomão Fala da paixão Que ele tinha Por uma mulher Diferente E olha Que para Salomão Elogiar uma mulher Única Essa mulher Não era uma mulher Era a mulher Salomão Teve 700 mulheres E 300 concubinas Maravilha Maravilha Nada Quando eu era solteiro Eu também falava assim Maravilha Mil mulheres Depois que eu casei Eu digo misericórdia Que para aguentar uma Já não é fácil Imagina mil Multiplique o sofrimento Do seu casamento Por mil Era o sofrimento De Salomão Salomão Estava apaixonado Eu acho que ele se apaixonou Pela cor da pele Da tsunami A mulher de Cantares De Salomão Segundo ele Era morena Queimada pelo sol Mas a palavra morena Aqui traduzida No nosso texto Não está traduzida De forma legal Porque no texto original Morena é Meilenar Ou A palavra morena Aqui traduzida No original Salomão é Meilenar E Meilenar é negra Como um carvão Salomão se apaixonou Por uma mulher Que era diferente Na sua etnia Na cor da sua pele E ele se entregou A ela de paixão Ele ficou Arriado Com os quatro pneus Travou no chão Salomão Conheceu o amor O amor É a coisa mais bela Que alguém pode sentir Nessa vida Herdamos isso de Deus Porque como eu sempre Tenho dito O meu Deus É romântico O seu é Então dê um grito De glória a Deus Por isso Lembro-me que Quando estava Jovenzinho na igreja Querendo conquistar A minha esposa A mãe de Leuza Que hoje é minha esposa Ela era bonita Era a única moça Da igreja Que tinha o cabelo liso Então imagina Todo mundo queria casar com ela E a concorrência Era muito grande E eu Recém convertido Cheguei no líder Da mocidade Ele disse Marcos Também chamava Marcos Eu queria namorar a Edileus Mas como é que eu faço Para conquistar Ele disse Ela Edileus É uma moça crente Pura Nascida na igreja Então você tem que conquistá-la Com o coração Com o coração De um homem de Deus Eu disse E como é que eu faço Ele disse Escreva para ela Um versinho Um poema Eu disse Olha os versinhos E os poemas Que eu conheço Não são nada cristãos Ele disse Então vou te dar Um livro da bíblia Que tem E me deu Um livro de Cantares Ele disse Esse livro é um livro De romance Você vai escolher um texto E vai escrever para ela E ela vai Ficar apaixonada por você E olha que eu passei Uma semana orando Pastor Escrevi Rasguei folhas Escrevi de novo Paulo Rasguei folhas E pedi a Deus E chorava E implorava Até que um texto Saltou do livro de Cantares E eu me apaixonei Pelo texto Escrevi com letras garrafais Perfumei a carta E mandei para ela E pedi para ela Assim Responda com o versículo Da bíblia também E eu esperava Que ela ia escrever E responder com o livro De Cantares Mas ela respondeu Com o versículo lá Do evangelho Quando eu abri o texto Estava escrito assim O Senhor te repreenda Satanás Atrás de mim Está rindo, miserável Você riu porque não era você Eu não sei até hoje Por que ela ficou tão irritada Eu peguei Eu fiz que Salomão Usou o texto E conquistou a sonamita Eu não sei por que Eu acho que ela não gostou muito Também não entendi Nunca questionei Eu mandei para ela O versículo Está escrito assim Tu és mais bela Do que as éguas de Faraó Mas entenda As éguas de Faraó Eram bem tratadas Faraó tinha mil mulheres Tinha mil éguas brancas Tinha um aras Só para cuidar dessas éguas E depois que eu estudei tudo isso Eu quis mostrar para ela Meu amor por ela Não deu muito certo Mas deixando de lado As brincadeiras O capítulo 6 Do livro de Cantares Traz uma revelação Profunda Chega a me embargar a voz Salomão Só de começar aqui Estupefato Estupefato ficou e disse a ele Vou te dar além do que você me pediu Vou te dar sabedoria E riquezas Riquezas e sabedoria Foi ele quem erigiu para Deus O templo O templo onde a glória Magnífica do eterno Desceu E desceu Tão profundamente Que os sacerdotes Não conseguiram ficar em pé Naquele curto A sabedoria de Salomão Conseguiu trazer A presença de Deus Para a terra O homem sábio Chamado Salomão É matéria de livros É matéria de cursos E há até algumas Lendas judaicas Que não estão Na nossa Bíblia Sagrada Mas que vale a pena dizer Como por exemplo Quando um grande rei do oriente Se dirigiu até a terra De Salomão E marcou uma reunião Com ele Porque queria provar A sua sabedoria Assim como fez A rainha de Sabá Porém esse rei Foi muito mais perto Ele pegou duas rosas Pegou um dos seus artesãos E fez uma rosa Que não era natural Mas muito parecida Com uma rosa Que era natural Quem olhasse para as duas Não sabia como era Ou qual era a verdadeira Qual era a admissão Verdade Qual era A que era apenas Uma imitação A história diz Que quando este rei Mostra as duas rosas Para Salomão E diz Declare-me com a sua sabedoria Qual das duas rosas É a verdadeira Salomão sorrindo Diz assim É simples Deixe-me tocá-la E eu vou te dizer O que pela textura Ele descobriria E o homem diz assim Não me disseram Que você tem uma sabedoria divina E quem tem sabedoria divina Não precisa tocar Se o seu Deus te deu sabedoria Me revele agora Sem tocar Sem cheirar Apenas Qual é a verdadeira rosa E Salomão percebeu então Que esse homem Não estava tentando A sua sabedoria Mas sim A unção Da sabedoria divina Estava tentando O presente Que Deus havia dado A Salomão E a história diz Que o sábio Salomão Se curva Fecha os olhos Em intimidade com Deus E diz Senhor Não deixe esse homem Aqui Sair debochando Do seu nome Mostra a ele Que o Senhor É o Deus da sabedoria Quando Salomão Abre os olhos Pela janela Que estava à esquerda Do seu palácio Aberta Entra uma Abelha E a abelha Zumbindo Voa perto das duas rosas Passa por uma Não pousa sobre ela E para na outra Salomão olha para o céu Com seus olhos acrimejando E diz ao homem Que estava diante dele O meu Deus Na sua infinita sabedoria Mandou aqui Um dos seus oficiais Para me declarar Que a rosa verdadeira É essa Onde a abelhinha Está sentada As histórias do Oriente Se envolvem Com coisas belas Como essa Mas o que me intriga No capítulo 6 É que o homem sábio O homem da sabedoria O homem com a mente brilhante O homem Que tinha revelações Como essa Está embasbacado Ele está parado Ele tem uma visão Não sei se noturna Se durante o dia Tenho certeza Que foi logo após Uma oração E a visão Era tão transcendental Era tão forte Era tão bela Que deixa ele De queixo caído E ele Que tinha sempre Uma resposta para tudo Na ponta da sua língua Agora para Fica travado Olha para a visão Que vem se aproximando E começa a dizer Quem é esta Que aparece como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como o sol E formidável Como um exército Com bandeiras Salomão teve a visão De uma mulher Que se aproximava Bela Ataviada Bem vestida Adornada Ornamentada Alguém pode dizer Pastor Não seria Tsunamita Não Porque Salomão A conhecia Conhecia tanto Que ele delinea Pela palavra O corpo dela Ele fala Do formato Do seu corpo Da cor Da sua pele Ele já a conhecia Mas enquanto Ele estava Salmodeando E orando a Deus Pedindo para que Ele desse Aquela noiva Tsunamita Deus faz Explodir Diante dos olhos Do sábio Uma outra mulher E quando ele vê Esta mulher Ele começa a tentar Falar da sua beleza E compara com as coisas Mais belas E transcendentais Do mundo Ele olha para ela E diz assim Quem é esta Que aparece Como a alva do dia Quem é esta Que é formosa Como a lua Quem é esta Que é brilhante Como o sol Quem é esta Que é formidável Como um exército Com bandeiras Ele teve a graça De fazer a pergunta Mas não teve a graça De saber a resposta Porque os céus Fizeram silêncio Os livros Não escreveram Mais nada Sobre isso O homem sábio Que em toda a sua Sabedoria Conhecia tudo Morre Sem saber a resposta Desta pergunta E é aqui Que me emociono muito Porque o Deus Que ele servia Poderia ter revelado A ele Porque ele era A mente mais brilhante O homem mais rico E mais sábio De sua época Deus não revelou A Salomão Mas resolveu Revelar Aos pequeninos Que estão aqui Em Belo Horizonte Hoje Você não entendeu O que eu disse Eu vou repetir Ele ocultou Isso de Salomão E resolveu Abrir a boca Para contar Para você Falar para você Quem é esta E o dia Que eu descobri Quem era ela O meu coração Tremeu no peito A minha perna Bambiou aqui embaixo Os meus olhos Marejaram em lágrimas Porque eu descobri Que esta Não era só uma mulher Era uma noiva Uma única E verdadeira noiva Uma noiva Que já está pronta Esperando o dia Em que o seu noivo Virá buscá-la Ah, comece A se apaixonar Nesta noite Comece A se interiorizar Nesta mensagem E aproveite os momentos Porque serão transcendentais Aqui Você vai descobrir Que esta Que Salomão viu Não era nada mais E nada menos Do que você Do que a igreja De Cristo Jesus Quem é esta Que aparece Como a alma do dia É a igreja Quem é esta Que aparece Formosa como a lua É a igreja Quem é esta Que aparece Brilhante como o sol É a igreja Quem é esta Que é formidável Como um exército Com bandeiras É a Passa biquinho Para falar É a Olhe para o seu irmão Diga sou eu e você Pegue na mão dele E dê um grito de glória Para acordar Belo Horizonte Entenda Caminhe comigo agora Pela história Porque Salomão Não está vendo Só a igreja Ele está vendo As fases Da vida da igreja Do seu nascimento Até o seu Grande dia Triunfal Eu estou pregando Nesta noite Para duas igrejas Uma igreja militante E uma igreja Triunfante Infelizmente Nem todos os que militam Vão triunfar Naquele grande dia Porque o triunfo Faz parte De um complexo De coisas que fazemos De leis que obedecemos E de sentimentos Que temos Ninguém é salvo Só porque cumpre a lei Ninguém é salvo Só porque Vem a uma igreja Nós somos salvos Por aquilo que guardamos Dentro do peito E o homem não pode tirar Na crença De que Jesus Cristo Veio em homem Na terra Morreu Ressuscitou Foi assunto ao céu E qualquer dia desses Vai dar um grito Nessas nuvens aí E vamos subir Para encontrar Com ele lá Quem está preparado Para esse dia De ter um grito De glória De novo Salomão está vendo A igreja Em quatro fases Em quatro eras Em quatro épocas Distintas Em quantas fases Eu disse A primeira fase Salomão vê a igreja E diz Quem é esta Que aparece como A alva do dia Diga a alva do dia Mais uma vez A alva do dia Significa a alva do dia Pastor Todos nós sabemos Que o dia nasce Com a alva Salomão estava falando Do nascimento Desta igreja E um dia Para tentar entender Isto aqui Eu sentei No alto de uma colina Para assistir O crepúsculo Indo embora E a alva do dia Vindo nascendo Quem já teve A oportunidade De contemplar O belo dia Do amanhecer Sabe do que eu estou dizendo Nós saímos De uma noite escura Onde o céu está negro Pontilhado de estrelas Porém negro E de repente Quando o astro rei Quer começar a brilhar Lá no céu nascente O dia Que está Num crepúsculo De coisas escuras Começa a mudar De cor E a cor negra Da noite Começa a dar lugar A uma cor azulada E a cor azulada Vai dando lugar A uma cor avermelhada E a cor avermelhada Se misturando com o azul Dá uma cor alaranjada E não tem nada Mais bonito Do que a explosão Do nascer do dia Salomão estava vendo A igreja nascer Salomão estava vendo A igreja vindo De uma época De catacumbas negras O mundo jazia No maligno O mundo estava Todo preso Em trevas Os homens não tinham Paz Não tinham esperança Satanás caminhava Nesta terra Nos seus cavalos E carros de ferro E com chicote Trazia os homens Como escravos Não havia luz No fundo do túnel Mas quando Jesus Cristo Fincou O alicerce Desta igreja na terra Ela nasceu Ela nasceu Trazendo um tom azulado Naquela cor Que estava negra E todo mundo sabe Que a cor azul Na Bíblia Fala da realeza É por isso Que eu sou feliz Em ser crente Eu não sou crente Em uma igrejinha Medíocre Como dizem por aí Eu sou crente De uma igreja Que é uma verdadeira Realeza na terra Eu tenho sangue De Cristo na minha veia Então tenho sangue azul Você nunca deve ter vergonha Da sua fé Você deve amar a sua fé Você deve se entregar A sua fé E quando alguém perguntar Da sua igreja Com muito orgulho Bata no pé E diga Lá na minha igreja Tudo começou Com a cor azul A cor daquele manto Que cobria Todos os grandes reis Do Oriente Médio Esta era a cor Que começava a vir Na malva do dia Mas logo depois Do tom azulado Lá vem uma outra cor A cor vermelha E começamos a entender Que a igreja Que nascer agora De uma maneira tão difícil Começa A receber o impacto Da cor vermelha Que é a cor do sangue Esta igreja Foi ali cerçada na terra Com o sangue De Jesus Cristo É por isso que ninguém Consegue destruir A nossa igreja E olha o que já tentaram Filósofos tentaram Políticos tentaram Sofismas Tentaram destruir Tudo aquilo que nós Conseguimos construir Com a nossa fé E não conseguiram destruir Jesus Cristo Penhorou a palavra Dele dizendo Esta é a minha igreja E as portas Do inferno Jamais prevalecerão Contra ela Talvez aqui esteja A diferença Do cristianismo Com as demais religiões Houve uma época Em que nós vivíamos Falando aí De grandes movimentos Como por exemplo A do reverendo Da seita da unificação Houve uma época Em que ele avassalou Esse nosso Brasil Comprando metade Do estado do Mato Grosso Fez um grande simpósio De adoração ao diabo Entre aspas No Uruguai Levou pastores De todos os lugares E todas as igrejas Começaram a falar Desta heresia Dizendo cuidado Com a seita Do reverendo Do mundo E de repente Estamos nós aqui Em pleno século XXI E ninguém mais Ouve falar Daquele coreano maluco Também pudera Ele se intitula O Cristo Ele diz Que é Jesus encarnado Na pele de um coreano E não bastasse isso Ele diz Que veio fazer aquilo Que ele não fez Da outra vez Há dois mil anos atrás Porque há dois mil anos atrás Ele não constituiu família Aí perguntaram Para ele na revista Veja o senhor tem família Diz Tenho 98 esposas E não sei quantos filhos E disseram para ele Para que tudo isso Porque agora Eu tenho família Este não é o meu Cristo O meu Cristo Só tem uma noiva E eu estou olhando Para ela aqui E não tem nada mais lindo Do que o canto Desta noiva Em adoração E gritos Esta é a diferença Entre a nossa fé cristã E o espiritismo De Allan Kardec Indo agora Para Israel Nós paramos em Paris Fiz ali Algumas entrevistas E perguntei Para alguns parisienses Sobre o espiritismo E descobri Com muita alegria Que menos de um por cento Da população de Paris Ou da população da França Hoje Crê no espiritismo Por que? Simples A igreja que ele fundou Não foi necessada Naquilo que nós temos Como fé Aquele que fundou Aquela igreja Já morreu E teve que reencarnar Várias vezes Até atingir o estado Patamar de luz Segundo o espiritismo Pobre seja o espiritismo Pobre seja o espiritismo Eu pertenço a uma igreja Que aquele que afundou Morreu uma vez E ressuscitou Ressuscitou Eu tenho que debochar De outras igrejas Por exemplo Muitas pessoas Houveram um tempo Em que ficavam Atormentadas Com os mormons Igreja de Jesus Cristo Dos santos Nos últimos dias E eu também Já cheguei a ficar Atormentado De repente Ninguém mais toca Em assunto Por que? São igrejas dadas Ao fracasso Também puderam O fundador Joseph Smith Jr. Queria uma igreja De puritanos Tanto é que lá Nos Estados Unidos Onde no estado de Utah Onde essa igreja É muito forte Tem bancos Para brancos E tem bancos Para negros Tem bancos Para gente rica De um lado E tem bancos Para gente pobre Do outro Uma igreja dessa Está tendenciada A fracassar Porque a igreja Verdadeira de Cristo Ela não olha A posição cultural Não olha a posição social É uma igreja mesclada Aqui dentro Não tem rico Nem pobre Aqui dentro Tem todos os herdeiros Da mesma esperança E da mesma salvação Esta é a nossa fé Ela inserçada Na rocha Há algum tempo atrás Eu fui um dos malucos E dos idiotas Que estive indo De igreja em igreja Falando do movimento Nova Era E dizendo Cuidado com a Nova Era Quem lembra Da febre da Nova Era Quem lembra? Ninguém divulgou mais A Nova Era Do que os crentes O diabo cria um negócio Os crentes vão E ajudam a crescer E todo mundo Olha a Nova Era Está aí Uma estreia vai chegar O anticristo está chegando E daí? Coitada de Helena Petrovna Blavastik A mentora da Nova Era Aquela russa Pirada E maluca de pedra Que junto com Um cientista político Chamado Fritschop Capra Escreveu as teses De um novo mundo De uma Nova Era E sabe o que ela chegou a dizer Na época em que eu pregava Sobre isso? Que no dia 31 de dezembro De 1999 O mundo deixou De ser regido Pelo signo De peixes E passou a ser regido Pelo signo De aquários Estamos vivendo Sobre o signo De aquários E quem entende Um pouquinho Do que aquele Infeliz Indemoniado A filha do cão Com a pombagira Estava escrevendo Ela estava querendo dizer Que simplesmente O signo de peixes Desapareceu E qual é o símbolo Do cristianismo A palavra Cristo Em hebraico As suas iniciais Isso é um peixe A maioria das bíblias Que nós temos aqui Tem um desenho De um peixe Na capa dela Quando nós vemos Algum símbolo De cristianismo É um peixinho Quem já viu isso? O símbolo Do cristianismo É um peixe Aí vem o infeliz Do diabo dizer Olha A época do signo De peixes Passou O cristianismo Fracassou Entramos agora Na era de aquários E para que serve O aquário? Não ouvi Para que serve O aquário? Satanás Mandou um recado Para a igreja Diz assim Eu vou prender vocês Só esqueceu De uma coisa Pergunte o que? Desse jeito Eu não respondo nada Só vai para aquário Peixinho bonitinho Inofensivo Coloridinho Que fica fazendo assim É sério Você dá peixinho De aquário Para o seu filhinho De estimação E o seu filhinho Fica colocando Comidinha para ele Só vai para aquário Peixinho que não faz mal A ninguém Peixinho que é inofensivo A minha fé cristã Não é de um peixinho Inofensivo Quando alguém Foi dar um símbolo Para Jesus na terra Pegaram qual era O rei da selva O leão E chamaram Ele é o leão Da tribo de Judá Quando acharam Entre os homens Foi Lucas quem disse Ele não é um homem Ele é o filho do homem Se fôssemos então Para o mar Eu tinha que mandar Um recado Para Helena Petrovna Valavastique Que o meu cristianismo Se fosse comparar O meu Jesus Com um peixe Não seria um peixinho beta Não seria um peixinho Daqueles Paulistinha Todo estadinho Se fosse meu Jesus Ter um símbolo Nas águas O símbolo de Jesus Seria um tubarão branco O rei dos mares Eu já vi colocar Até sapo Dentro de aquário Quero ver Quem é que coloca Um tubarão branco Dentro de um aquário Esta é a minha fé É por isso Que as portas Do inferno Não prevalecem Contra nós Agora eu também Preciso dizer Que tem algumas igrejas Que infelizmente São peixinhos de aquário Seus crentes São bonitinhos Fofinhos e perfumados Patricinhas e mauricinhos De Jesus Igrejas sociais Que vale tudo Até homem dançar Com homem Mulher com mulher Igrejas que você Não pode falar Sobre coisas erradas Pecado Justiça e juízo Foram arrancados Dessas igrejas Crentes que querem Apenas ter a sua vida Colocadas Num paninho quente E ter a sua vida Apalpada por homens Este tipo de fé É uma fé pequenina Esses Já estão presos Pela nova era Mas a minha fé É uma fé verdadeira A minha igreja É uma igreja Que fala verdade Desdoa a quem doer O meu evangelho Não é prostituído E se tem algum crente Que pertence a esta mesma igreja Que eu pertenço Por favor Dê um brado de vitória Para botar o diabo No lugar dele As outras igrejas As outras igrejas Não prosperam Essas outras denominações Não cristãs Não prosperam Também puderam Todos os que fundaram Morreram E abandonaram A igreja deles Para lá A nossa O nosso também morreu Mas ressuscitou E depois que ressuscitou Foi para o céu E a Bíblia diz Que Ele intercede Por nós Ele continua Intercedendo por nós A igreja Que nasceu Na alva do dia Ela veio Para trazer luz Aos caminhos perdidos Dos homens É por isso Que eu ainda acredito Na igreja do Senhor Eu ainda acredito Que por pior Que seja a igreja Ou que por pior Que seja os movimentos Ainda é melhor Estar dentro dela Do que estar lá fora É por isso Que eu quero hoje Opinar E te dar aqui Uma palavra de palestra Pastor Não desista Caminhe Acredite Não olhe para a esquerda Não olhe para a direita Não deixe ninguém Roubar a sua fé Não deixe ninguém Se contrapor Entre você E a sua salvação Lembre daquilo Que eu sempre prego O seu nome Não foi escrito No céu A lápis O seu nome O seu nome O seu nome foi escrito Com sangue Naqueles que não tem Não comem inferno, não tem anjo no céu que tire aquilo que ele te deu ninguém tira aquilo que ele te deu pastor, mas a porta que Jesus abriu para mim, está todo mundo entrando por ela coloque um aviso na porta que Jesus abriu para você, antes de você entrar, diz aqui só eu entro, porque para mim é benção, qualquer outra pessoa que entrar aqui é maldição quando Deus abriu a porta do mar vermelho ele abriu o mar vermelho para quem passar? Israel passou? morreu algum israelita no meio do mar? mas quando o faraó entrou no meio com seus soldados, o que aconteceu com eles? porquê? porque a porta que Deus abre para você passar é você quem vai passar por ela e ninguém mais ninguém mais e esta igreja que aparece como alma do dia, de repente muda e da noite e em questão de segundos ela sai do dia para a noite escura de novo e Salomão diz quem é esta? que aparece como a alva do dia e de repente formosa como a formosa como a lua diga, formosa como a lua 1, 2, 3 pergunte para o seu irmão salomão está dizendo que o calor dessa igreja embora fosse intenso e o brilho fosse forte duraria pouco tempo a igreja cristã que começou com seus alicerces alicerçados em Cristo com as palavras dos apóstolos não durou mais do que 300 anos 300 anos depois essa igreja foi destruída foi dilacerada os pensamentos cristãos foram roubados os homens se prostituíram diante do governo dos imperadores romanos e esta igreja que era brilhante agora passa a ser apenas formosa como a lua e todos nós sabemos que a lua está sempre no seu lugarzinho mas tem dias que ela aparece como a lua nova tem dia que ela está cheia mas tem dia que ela está no quarto minguante ou no seu quarto crescente ou seja tem dias que ela vai brilhar sempre você vai olhar e vai ver ela inteira mas vai ter dias que você vai olhar para ela você vai ver ela pela metade parte da sua glória ofuscada e vai ter dias que você vai olhar para ela e não vai vê-la porque haverá uma nuvem cobrindo ela em dias de muita tempestade isso me retrata os tempos dos imperadores quando olharam para esta igreja cristã e pensaram que ela era uma seita quando olharam para o barulho que esses agitadores de Jeová faziam e pensavam que eles eram transtornadores de mundos e sabe o que fizeram com os nossos irmãos? transformaram eles em comida comida de leões ah, se aquele coliseu pudesse falar ah, se você lesse os livros que eu li como mártires do coliseu romano e fechar os olhos e tentar ouvir o grito de Marcelos um dos grandes homens daquele império romano que tinha sangue nobre nas veias mas se converteu a fé junto com a sua nobre esposa sendo jogado às celas para ser comido pelos leões e os imperadores deixaram que ele fosse por último para ser tragado pelos leões porque pensavam que quando ele e a esposa vissem os primeiros cristãos sendo devorados pelos leões eles voltariam atrás e a história diz que a mulher de Marcelos no centro da arena junto ao seu marido diz, eu não vou suportar se eu ver o leão eu estou tremendo estou quase negando e ele segura ela com força e diz ela, aguenta firme ele olha para o céu e diz Senhor, ela não tem força não tem estrutura ajude e quando uma jaula se abriu de lá antes que ela pudesse negar ela desmaiou nos braços do marido e ele em prantos disse Senhor, muito obrigado e ao invés de correr do leão segurou a sua esposa no colo e partiu para cima da boca do leão e as pessoas nas arenas ao invés de gritarem pararam chocadas e começavam a se perguntar que fé é essa que faz esses homens ao invés de fugirem dos leões partirem para cima deles é por isso que eu sou crente é por isso que eu sou valente para estarmos aqui hoje com essa liberdade teve gente que teve que dar a sua vida teve gente que teve que dar o seu sangue eles não morreram em vão morreram por uma causa nobre esta causa é nobre é por isso que o diabo fica com raiva de mim de você e eu quero é que ele morda a testa dele se ele está atormentado a partir de hoje vamos atormentá-lo duas vezes mais porque a fé que estava naquele povo está dentro de nós aqui ninguém pode roubar a sua fé ninguém essa igreja que brilhava como a lua que hora aparecia que hora não aparecia ela não tinha mais calor porque o espírito havia sido arrancada dela mas embora não tendo calor pastor Otomiro ela tinha luz e as vezes alguns de nós não tem calor mas o que importa é o seu bom testemunho é a sua luz alguns não são fervorosos mas são crentes e é isso que Jesus procura em você houve uma época da igreja que ela não tinha o carisma do espírito não tinha os dons de línguas no século terceiro em diante a igreja entrou dentro das catacumbas espirituais ela quase foi tragada mas sempre haviam pessoas que brilhavam e esses brilhos acabavam passando de um para outro porque a maior pregação que um crente pode fazer é o seu testemunho pessoal tem gente aqui que nunca abriu a boca para ninguém mas já ganhou muitas almas com o seu jeito de ser o Otmanin um dos grandes pais da igreja da China antiga era um pregador poderoso e quando estava preso conseguiu converter metade da prisão com a sua pregação quando os comunistas chineses descobriram isso arrancaram a língua dele mostraram ele para todos e ele não podia mais falar então ele pegou sua caneta e papel e começou a escrever graças a Deus que arrancaram a língua dele o mundo tem milhares de escritos de Otmanin porque arrancaram a língua dele quando descobriram que os escritos dele começavam a ganhar as almas dentro da cadeia da China arrancaram as duas mãos dele passou um período de seis, sete meses ele conseguiu aprender a escrever com o pé e começou a escrever com o pé arrancaram os pés dele sem pés sem mão e sem língua vai se pregar como? virou um morto vivo colocavam ele sempre para tomar banho de sol isolado dos presos e os presos quando viam ele lá no pátio vinham pelas celas para olhar e ele como não podia falar nem escrever chorava e as lágrimas dele faziam os presos chorarem também e a igreja pequeno rebanho foi fundada eu aprendo com isso aqui que você não precisa ter talentos poderosos não precisa ser um eloquente pregador basta ter o brilho brilhe como a lua brilhe aí quanto velho seu irmão diga brilhe não, não grite brilhe brilhe porque o milagre vai acontecer na sua casa através disso satanás conseguiu silenciar esta igreja por onze séculos quantos séculos? me diga em anos quantos são onze séculos? mil e cem anos diga para o seu irmão mil e cem anos por mil e cem anos o diabo achou que havia silenciado a igreja por mil e cem anos essa igreja de que hora aparecia hora desaparecia hora brilhava hora desaparecia hora fazia sucesso hora era exterminada acendia-se um foco aqui satanás apagava acendia-se outro ali por um período de mil e cem anos na história da igreja você vê alguns movimentos se levantarem aqui ali e acolá mas o diabo sempre tendo a vitória mas a visão de Salomão muda e ele que vê a igreja como a alva do dia e formosa como a lua dá um grito e de repente ela está brilhando como o sol não, não deu um grito maior do que esse ela está brilhando como o sol e estamos na idade média e agora na idade média também chamada de idade das trevas no meio dos túneis da escuridão do mundo espiritual vem uma luz brilhando e é no século décimo quarto lá na Alemanha que um jovenzinho que cresceu dentro de uma pequena aldeia com mais de mil pessoas cujo pai criava gansos para se vender daquelas terras e o menino corria por aquele lugar sendo recebendo o apelido de João Rus o menino do ganso recebe uma chamada divina se forma num convento católico se transforma num monge católico e começa a pregar as verdades da Bíblia e quando ele descobre a essência da palavra ele começa a incendiar os aldeões com a palavra verdadeira começa a pregar contra esses misticismos que o catolicismo romano impregnou sobre o mundo como por exemplo o limbo também conhecido como purgatório quando ele começou a dizer que essas coisas não eram verdadeiras o clero romano descobriu e ameaçaram ele de morte ele mandou uma carta dizendo eu não tenho medo da morte e como é que você pode destruir a fé de alguém que não tem medo de morrer talvez aqui esteja o maior segredo que a igreja precisa ter o segredo da igreja não ter morrido até hoje foi esse porque tinham homens que estavam dispostos a dar a sua própria vida para que ela pudesse crescer eu abro um parênteses para falar uma coisa muito séria queremos um avivamento no Brasil e eu acho que toda a igreja que quer ter um avivamento não deve esperar que o avivamento venha dos políticos não deve esperar que o avivamento venha das pessoas bonitas e ricas dos artistas que estão vindo para a nossa fé se queremos um avivamento temos que esperar que os nossos líderes vão para trás das grades porque nada faz uma igreja crescer mais do que a perseguição eu me lembro como se fosse hoje há 15 anos atrás bispo Edir Macedo atrás das grades com a bíblia aberta e a rede globo malhando aquele cidadão e de repente a fé daquele homem deixou uma indagação na mente de todos os brasileiros o que quer isto dizer? como é que esse homem está atrás das grades com a bíblia aberta sereno dando testemunho e os crentes orando e de repente quando tiraram ele dali nós descobrimos uma fórmula que igreja é igual o ovo quanto mais você bate nela mais ela cresce mais ela cresce mais ela cresce está aí hoje a igreja universal calando a boca de todo mundo e até os grandes movimentos mais tradicionais do nosso Brasil que chamavam aquela igreja de igrejola hoje tem que se curvar e tem que dizer Deus é Deus na vida deles se você perguntar para mim sobre a teologia deles eu vou deixar de lado porque eu sou mestre em teologia e eu tenho algumas reticências mas se perguntar para mim pastor qual é o segredo daquela igreja eu posso dizer o que eu acho é que toda vez que você passa perto daquela igreja você tem que olhar para frente e tem que dar um grito de glória ao nome de Jesus porque lá está escrito que Jesus Cristo é o Senhor isso deixa Deus feliz pode ser macumbeiro ímpio, rico ou pobre passou perto da igreja mesmo não querendo ele ler Jesus Cristo é o Senhor está se cumprindo a Bíblia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor estou sentindo Deus aqui o Senhor está dizendo ao meu ouvido que Ele vai levantar homens aqui mulheres como levantou aquele você vai ser representante por um avivamento jamais visto porque está na hora do seu ministério começar a brilhar como o sol é profetizo em nome de Jesus Cristo que aqueles que nunca te enxergaram vão ter que colocar óculos escuros no rosto porque o brilho da sua face será tão grande que as pessoas não conseguiram olhar eu profetizo o pastor Otomir que o brilho desta igreja despertar da fé vai incendiar esse estado de Minas Gerais vai incendiar o estado de São Paulo vai incendiar o estado do Espírito Santo o estado da Bahia vai incendiar o Brasil inteiro e eu não duvido que eu estou pregando para um grupo de missionários que vão começar a sair daqui para ir para o Oriente Médio para ir para a África para ir para a América do Norte você é um escolhido Deus escute o que eu vou dizer todo grande avivamento não começa com muitos na verdade todo avivamento começa com um bebê diga para o seu irmão um bebê todo avivamento começa com um nascimento quando o menino chamado Moisés nasceu o pai dele olhou para ele e disse assim meu filho é um problema colocou ele dentro de uma cesta e jogou ele nas águas do rio a mãe aprovou a família aprovou e nem nome no garotinho colocaram quem colocou nome nele foi uma egípcia imagina você ser pai de um bebê e o bebê tem três meses você não colocar nome nele porque não colocaram nome nele pastor porque acreditavam que ele ia morrer na terra alguém disse esse garoto é um problema lá no céu Deus olhava e dizia assim esse garoto é a solução do planeta terra está preparado para soltar um brado de vitória não se assuste que você vai ouvir dois gritos o grito do crente do seu lado e o grito dos demônios fugindo eu não sei o que foi que o seu pai e a sua mãe falaram quando você nasceu eu não sei o que disseram quando minha mãe engravidou de mim meu pai disse para ela que ela estava grávida de uma desgraça tanto é que a minha mãe tentou me matar várias vezes com agulha de tricô e coisas mais quando eu nasci fiquei quase oito meses dentro de uma estufa porque estava todo machucado e o médico disse esse garoto não vive com problema de asma e bronquite e tudo mais de desgraça meu pai disse para minha mãe que eu era um problema na terra lá no céu Deus dizia assim ei, olha o avivalista aí enche o peito de ar quando você nasceu você não nasceu por obra do acaso você não nasceu por causa do método contraceptivo do seu pai e dessa mãe que fracassaram você não é fruto da pílula do dia seguinte que não funcionou você não nasceu de um aborto mal feito você não nasceu de um estupro isso aí é mentira do diabo você nasceu porque Deus olhou e disse o avivamento vai nascer vai nascer vai nascer cai fora satanás estamos em guerra eu estou aqui te olhando e fique imaginando o que a sua família disse quando você nasceu e fique imaginando o que as pessoas que vão assistir esse DVD depois vão falar porque as suas lágrimas o seu testemunho a sua alegria vai contagiar tanta gente e fique tranquilo você está nessa cadeira por pouco tempo quando a trombeta tocar a gente vai voar o meu Deus instituiu a igreja não para que ela fosse um instrumento de guerra embora que nós carreguemos sobre a nossa história os maiores crimes e os maiores assassinatos do planeta a igreja nasceu para dar vida e os homens burlaram a lei burlaram a fé transformaram ela num palco de guerra numa catapulta de promoção humana num capital de empregos é por isso que de vez em quando Jesus chacoalha a igreja para fazer o homem lembrar essa igreja é minha e não é sua lá está João Rus recebendo agora não uma carta do clero romano mas recebendo uma comitiva que estava dando os primeiros passos da inquisição entram pela aldeia os papas os tribunos os bispos e arcebispos vestidos com as suas roupas clericais chamam João Rus para um julgamento popular condenam ele acendem uma fogueira ou melhor amarram ele em uma tora para depois acenderem a fogueira e nada disso faz o coração desse homem voltar atrás a história diz isso está escrito no livro de Ellen White o grande conflito que antes de queimarem ele colocaram nele uma roupa negra com desenhos de demônios e ao invés dele chorar e gritar e pedir misericórdia ele ria as pessoas chamavam ele de louco e ele dizia assim coloque esta roupa de ignominias sobre mim porque enquanto vocês colocam esta aqui os anjos terminam as minhas roupas brancas um dos papas dá um grito calem este homem coloquem o capuz da rejeição sobre a cabeça dele e um capuz negro desce sobre o rosto de João Rus com dizeres entregando a alma dele ao diabo e ele de dentro do capuz grita coloquem logo esta coroa de vergonha sobre mim porque a minha coroa já está preparada lá em cima os clérigos que estão com toda a multidão vindo e a multidão quer se alvoroçar e dizer assim acenda logo a fogueira e como os carrascos estavam atormentados pelo tamanho da fé daquele homem os próprios clérigos foram acender a fogueira e quando acenderam a fogueira ao invés dos papas saírem ao invés dos papas saírem e dos seus homens irem embora ficaram perto eles queriam debochar dos gritos de dor de João Rus mas ao invés de ouvirem gritos de dor ouviram um cântico no meio das chamas eu não sei a melodia mas ele cantava assim hoje vocês matam um ganso mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que não vai poder morrer 100 anos depois da morte de João Rus nasce Martinho Lutero pense num cabra macho pense num homem de coragem pense num maluco Jesus é apaixonado por malucos tem algum maluco aí pense num maluco que enfrentou a ira de todo mundo e um dia também pudera o coitado para dormir dormia se espancando porque os pecados estavam sempre diante dele o diabo atormentava de dia e de noite até o dia que ele se encontra com o Cristo verdadeiro e é um dos historiadores de Martinho Lutero que diz que um dia o diabo depois que ele foi salvo se aproximou dele disse Martinho Lutero você tem uma lista de pecados você nunca será salvo e Martinho Lutero tremendo quando quis perder a fé o Espírito Santo disse ele peça para o diabo fazer uma lista com seus pecados e Lutero diz diabo começa a enumerar os meus pecados o diabo começou você fez isso 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 e foi fazendo foi fazendo foi fazendo e o Espírito Santo dizendo ao Martinho fale para ele falar mais e o Martinho dizendo ao diabo fale mais quais erros mais 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 chegou um ponto que o diabo teve que parar disse não estão todos os seus pecados aqui aí o Espírito Santo disse no ouvido agora diga para o diabo escrever embaixo o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado ei você veio acompanhado nesta noite por alguns demônios que atormentam a sua mente que brincam com você que fazem a religião dizer para você que você tem que ser um super homem uma mulher maravilha e por isso você se auto flagela se auto julga se condena e carrega sobre si o peso de uma culpa que não te deixa nem adorar a Deus eu venho hoje em nome de Jesus Cristo pedir a Deus que te alivie porque para Deus não tem nem pecadinho nem pecadão o pecado está intrínseco em nós existem na Bíblia Sagrada mais de 740 classes de pecado quantas classes eu disse olha o sermão e diga impossível não errar e a Bíblia diz que quem erra em uma lei é julgada por todas e aí e o pior não é isso a Bíblia ainda diz que o salário do pecado é a a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da alma que pecaram essa olha o sermão e pergunte a ele o que você está fazendo vivo aqui assista a cena o céu o céu neste exato momento está sendo transformado em um tribunal o juiz Deus Pai Santo o promotor Satanás com a sua toga negra e o que ele tem na mão são provas dos seus pecados que provas pastor ele usa a Bíblia porque aqui estão todas as classes de erros que o homem pode cometer e o infeliz sendo mentiroso hoje ele não mente ele diz todos pecaram seu juiz a única coisa que eu quero é que o senhor faça é cumprir a lei todos tem que morrer é começar do pregador que está no público e Deus quando olha a lei diz assim é eu disse tem que cumprir ele pega o martelo para levantar para bater o martelo e dizer assim estão condenados só que antes da mão dele descer do lado direito dele levanta uma mão furada aguenta coração a mão furada segura a mão do juiz assim seu juiz já que eles não tem advogado posso eu advogar e o justo juiz diz é claro que pode mas como é que você vai defender os acusados ele diz usando a mesma arma de acusação aí ele pega a bíblia ele diz o promotor sendo pai da mentira hoje não mentiu porque todos pecaram e o diabo diz yes e Jesus diz de fato o promotor disse certo toda alma que pecar esta morrerá e o diabo diz yes o promotor mesmo sendo pai príncipe de toda mentira antiga velha e a futura não precisou mentir porque o salário do pecado é a morte e o diabo diz yes aí o seu Cristo levanta a bíblia e diz todavia o mesmo livro que apresenta 740 classes de pecados apresenta 8 mil promessas de perdão eu disse 8 mil promessas de perdão nenhuma arma forjada contra ti prosperará agarre o diabo pelo chifre esfregue a cara dele no chão diga para ele eu não sou semideus diga para ele eu não sou um super homem diga eu não sou mulher maravilha eu tenho os meus erros eu tenho os meus fracassos mas diga eu sou apaixonado por Jesus daqui eu não saio daqui ninguém me tira mão direita para cima agarre o ombro do irmão que está do seu lado e tira ele do lugar chacoalhe ele até ele ficar irritado diga você está entendendo diga você está entendendo diga a sua fé tem que ser brilhante como o sol o seu testemunho é maior a sua fé é maior a sua fé é maior a minha bíblia ainda diz em romanos 8 e 1 ai Jesus nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor levanta a sua alma crente desentope o seu vaso crente pegue esses demônios que te atormentam que te acusam bote ele debaixo dos seus pés mostre para eles o tamanho da misericórdia de Deus mostre para eles o tamanho do poder que está sobre a sua vida dá uma rajada de língua estranha na cara de satanás adore a ele amém 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 A CIDADE NO BRASIL Silencie o diabo Silencie Satanás Quando sair daqui de hoje, volte para os seus afazeres de cabeça erguida Volte para os seus projetos de cabeça erguida Você não serve um Deus que tem em uma mão, um cajado na outra mão, um corretivo que quer só te julgar Deus é Pai Deus é amor Ele te conhece Ninguém aqui pode surpreender Deus Quando você veio para cá Ele já te conhecia Quando você errou Ele já te conhecia E se Ele sabia que você ia errar, por que Ele te trouxe? Porque Ele te ama Amar é uma coisa muito séria Diga para o seu irmão, amar é uma coisa muito séria Você decide amar Amar é uma decisão Quando você ama, você aceita a pessoa com todos os defeitos dela Deus olhou para você e Ele decidiu te amar Ele escolheu te amar É por isso que Satanás não aguenta te ver Pergunte para mim, por que pastor? Ele errou E perdeu uma vez só E perdeu a salvação para sempre E Ele olha para você E cai todo dia O que Ele cometeu uma vez Você comete cem vezes num dia só E quando vai dormir Dobra o joelho e diz Papai do céu, me perdoa aí O diabo olha lá para cima Deus com uma borracha fazendo assim Ih pastor, conheço um irmão que caiu É? Quantas vezes? A gente julga pastores, julga pessoas e homens que caíram Quantas vezes? Uma vez? A minha amiga diz que o justo cai até sete E de todas elas Deus coloca ele de pé Está entendendo onde eu quero chegar hoje? Eu estou aqui para declarar a você Que você só vai para o inferno se quiser Eu resolvi ir para o céu e ninguém me tira de lá Eu tinha um amigo na minha infância, o Abraão Que uma vez na escola dominical O pastor falando sobre céu, galardão Presentes Ele de orelhinho em pé e diz assim Ô pastor, que história é essa? De palma nas mãos Aí o pregador, o professor disse assim Alguns crentes quando morrerem Ou quando chegarem depois do juízo Por não terem ganhado almas Por não terem se santificado o suficiente Por não terem feito isso ou aquilo Por não terem obras Vão entrar no céu com palmas brancas nas mãos Ele coçou a cabeça e disse Com essa tal de palma A gente entra lá Disse O que importa é entrar lá Eu não estou me importando muito com o coroa não O negócio é chegar lá Ele olhou e disse E o irmão começou a desenhar a cidade Que a cidade é quadrada Grande e tal Ele disse assim Ô professor, nem que seja para eu ser gari no céu O negócio é chegar Nem que seja para morar no subúrbio do céu O negócio é estar lá E vou te dizer uma coisa Você tem um ímã dentro de você Sintonizado no ímã do céu Você já passou um ímã perto do chão? Você olha para o chão e só vê terra Passa um ímã perto do chão para você ver Toda limalha de ferro que está escondidinha Cola no ímã O arrebatamento vai ser assim Você pode estar no meio do lodo No meio da sujeira Se você tem um dispositivo Fique tranquilo Você escapa de um raio Mas não escapa do arrebatamento da igreja Você vai entrar lá E Martinho Lutero dá um pontapé inicial E começa a reforma E da reforma partimos para a contra-reforma E Deus levanta os seus gigantes John Knox, Zwingli Até chegarmos os pais da igreja mais moderna Até encontrarmos um maluco como John Wesley Mas um pouquinho antes de Wesley Eu encontrei na história Um grupo de crentes que eu falei Eu sou descendente deles Pergunte para mim Quem era, pastor? Os Quakers Qual o nome eu disse? Está difícil falar? Você lembra daquela veia? Que tem um homem com um chapéuzinho Europeu Qual é o nome daquela veia? Diga para o seu irmão Quaker Agora fala no plural Quakers Sabe o que significa Quakers? Aqueles que tremem Diz a história que entre os europeus Um grupo de crentes começou a buscar a Deus Na sua pureza e santidade Só que eles queriam algo mais E depois da contra-reforma Quiseram o poder do Pentecoste E o dia que o Espírito Santo desceu entre eles Eles oravam com tanta intensidade Que a casa de madeira tremia E os vizinhos colocaram o apelido Que legal os Quakers Eu sou descendente deles Cadê os Quakers do século XXI? E a glória do Senhor se alastrou E no ano de 1901 Em Houston, no Texas Um homem metodista chamado Charles Parham Cansado de uma liturgia fria e morta Como muitos aqui estão Fechou a sua igreja Alugou uma casa E juntou alguns eruditos E pessoas tementes a Deus E começou a buscar algo maior Diga para o seu irmão Busque algo maior Uma revelação para você Aponte o dedo do seu irmão E diga para ele A profundidade Do rio da revelação Nunca foi Atingida plenamente Existem coisas Que Deus nunca revelou a ninguém Ele guardou Para você Tem coisas que Deus ainda não mostrou Tem coisas que ainda estão por ser reveladas Paulo recebeu isso E disse assim Aquilo que os olhos não viram Aquilo que os ouvidos não ouviram Aquilo que não subiu ao coração do homem É o que Deus reservou Para aqueles que o amam Parham buscou E encontrou Recebeu o batismo com o Espírito Santo Fez uma pequena reunião Dividiu uma igreja no meio A igreja era gigante Tinha seis crentes Deu um racha na igreja Três desviaram E três mandaram o pastor sumir de lá E um jovenzinho pela janela De cor negra O nome dele era Seymour Se aproximou do pastor branco E disse Eu creio Será que o Senhor Jesus tem coragem De me batizar com o Espírito Santo E o pastor disse Por que pergunta disso? Porque eu sou negro Cem anos atrás Com o problema de segregação Dos Estados Unidos da América Ser negro não era fácil Ele tinha um complexo de inferioridade Perguntou ao pastor Será que Jesus tem coragem De me batizar com o Espírito Santo? O parrão olhou para ele E disse Só você acreditou amigo Colocou a mão sobre ele Jesus selou Seymour Com o Espírito Santo O pastor metodista Pagou os estudos Do jovem negro E cinco anos depois Em 1906 Envia ele para Los Angeles E quando ele chega em Los Angeles Numa rua Onde só tinha prostituição E bar de bebedeira Ele inaugura A sua pequena igreja O nome da rua? Azusa E lá na rua Azusa Ele faz uma placa E escreve com a sua própria mão Aqui Jesus salva Cura Batiza com o Espírito Santo E em breve Vem buscar a gente Para morar no Seymour Em menos de dois anos A igreja de Seymour Salta e envia Mais de vinte missionários Pelo mundo Onde dois deles foram parar Na Suécia Aí Salomão tem uma outra visão E grita Quem é esta? Que aparece como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como o sol E formidável Como um exército Com bandeiras Eu tenho que explicar isso Para você entender Um exército com Exército com Pergunta para o seu irmão Por que com bandeiras? Quando um exército Saia para a batalha Isso até hoje funciona assim Se você assistir os filmes épicos Se você assistir por exemplo O Patriota De Mel Gibson e outros Você vai ver que quando os homens Saiam para a batalha Os exércitos iam na frente Tinha homens que não iam com espada Só iam com a bandeira levantada Exército com bandeira É exército vitorioso Só que o importante Para o exército com bandeiras Não é ir É voltar O exército que volta Ele não volta com bandeira Ele volta com Bandeiras Ele sai para a batalha Com uma bandeira A bandeira do país dele E o que vence Volta para o seu país Levando duas bandeiras A dele E a do país derrotado Está começando a entender? Quem é esta? Que aparece Com um exército Com bandeiras No plural É a igreja que eu pertenço É a igreja que ganhou de Cristo A bandeira do céu E no arrebatamento Vai levar a do céu E a da terra junto Milhares de homens Tantos como a areia da praia Pequeninos e grandes De todas as cores De todas as tribos Línguas e nações Que foram arrancadas Como um forte Da mão de Satanás Nós estamos Despovoando o inferno Para povoarmos o céu Esta é a igreja Com bandeiras Você pertence a essa igreja Faz barulho aí No ano de 1910 Os suecos recebem A palavra do Senhor E dois suecos Batistas Que frequentavam o seminário Viram os missionários De Seymour Que faziam barulho E começaram a ir no culto E há um grande problema Quem não tem Esse poder do carisma Quem não conhece O Pentecoste Se mistura com esse povo O fogo pega Quem não gosta É melhor não se meter Com a gente É melhor ficar para lá Porque se aproximar Da gente Pega 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 ou não pega? Olha o seu irmão Diga Pega Os dois batistas Incendiaram Aí não aguentaram Mais ir para o seminário Chegaram para os missionários De Seymour E disseram Nós queremos fazer Um estágio lá Com o seu pastor Pegaram Um navio Foram até Os Estados Unidos Junto com o Seymour E Seymour Colocou eles em outro seminário Seminário da oração E numa madrugada Enquanto esses dois missionários Suecos oravam Abriu-se O manto da revelação E o Senhor disse Por voz profética Preparei para vocês Um país E vocês vão atracar Em uma cidade Chamada Belém Terminou o ato profético Procuraram o Mapa Mundi E eles rodaram o Mapa Mundi E encontraram duas cidades Com o nome Belém Uma era no Oriente Médio Que hoje Está lá na Palestina Era muito distante O idioma era difícil Precisava muito Muito dinheiro Disseram Para cá não dá para ir Rodaram o Mapa Mundi Chegaram na América do Sul E encontraram Belém Num país De índios Num país Dos Tupiniquins Num país Chamado Brasil E lá vem os dois Batistas Chegaram aqui Já tinha uma congregação Batista Aqui Foram para a congregação Batista E como eles falavam em sueco Quando eles eram renovados Em línguas estranhas Os irmãos brasileiros Achavam que eles estavam Falando em sueco Então ninguém atormentou eles Por um ano Um trabalhava de manhã Para pagar o estudo Do outro à tarde No finalzinho da noite O que estudava O que estudava Chegava no que trabalhava E ensinava a língua Muito difícil Um ano depois Um deles mandou um bilhetinho Para a Igreja Batista E disse para o público E disse Já sei falar a língua portuguesa E o pastor Batista Chamou um deles Para pregar E um dos dois Subiu no público E começou a pregar Naquele português Americanizado Misturado com sotaque europeu Imagina que salada mista Uma torre de Babel E ele dizendo Eu quero falar Para os irmãos Que a Jesus Que a gente serve Ele batiza Com a Espírito Santo Da língua estranha E a gente é renovado assim Os Batistas Se apavoram Tumulto na Igreja Batista Brasileira Expulsam os dois missionários Lá de dentro Com mala e cuia São obrigados a sumirem Andando pelas terras Do Belém No meio das matas Você pode ler isso No livro diário De um pioneiro Andando chorando Todos os dois disseram Nós não temos chamada Para essa terra Fomos expulsos Enquanto eles vão Naquela madrugada Orar Uma irmã Sai de dentro Da igreja Batista E não consegue dormir 6 de janeiro De 1911 O nome dela Celina de Albuquerque De joelho dobrado 6 de janeiro de 1911 A primeira brasileira Orando em línguas estranhas Para o céu A semente brotou E eis aqui Um exército Formidável Como quem anda Com bandeiras Quase 40 milhões De evangélicos Nessa nação 25 milhões De pentecostais 25 milhões De canelas De fogo 25 milhões De gente Que não tem Dente na boca Mas tem uma língua De fogo Nos lábios Que quando abre Satanás Tem que fugir Eu te disse Que você ia sair daqui Com orgulho De ser crente E eu só estou Revelando a você Essa história Porque você Não é derrotado Você Não nasceu Para perder E se Jesus Te trouxe Para dentro De uma igreja É porque o plano Que ele tem Na sua vida É gigante Pastor Mas eu já estou Velhinho Não existe idade Para o senhor Pastor Mas eu sou muito novo Não diga Eu sou uma criança O meu Deus Não trabalha Com idades Ele trabalha Com desejos Sonhos E todos aqueles Que tem um sonho De ainda Frutificarem De completarem Uma grande obra Nessa terra Que acreditam Que as suas vidas Ainda vão brilhar Muito Que vão trazer Muito orgulho Para a sua denominação E para a sua família Que acreditam Que o Deus Que levantou Pastor Marco Pode te levantar Também Eu quero que você Não fique de pé Eu quero que você Dê um pulo Para cima Pegue na mão Do seu irmão Pegue na mão Do seu irmão Tu és a noiva Que Salomão contemplou Tu és o sonho Que o meu Deus Aqui plantou Não és comum Nunca foi Nem jamais Nem jamais será Porque na noite De hoje O meu Deus Te escolheu Ele quer te revelar Se acredita Em um som Feche seus olhos Não ouça a música Que eu canto Sinta apenas A melodia Te tocar Estou adorando O meu Deus Em espírito Porque a sua glória Já vai chegar Quem acredita nisso Comece a glorificar Belo Horizonte Nesta noite Foi escolhida Por meu Deus Os mineiros Que aqui vieram Foram marcados Pelo meu Deus Vão voltar Pra casa Debaixo De tanta graça Receberão A graça A glória Sobre ti Meu irmão Se segure Porque do céu Está descendo Uma poderosa Unção Meu pai Eu quero um sinal Aqui agora Se eu preguei Pra uma igreja Que vai fazer a diferença Eu gostaria De ver o Senhor Incendiar Esta igreja Todos os crentes Pentecostais Sejam Renovados Agora Bora Tore noiva do Cordeiro Adore Adore Exército Comandeiras Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Todo crente Que nunca foi batizado Com o Espírito Santo Seja batizado agora Quem nunca orou Em línguas Receba o impacto Da presença Do Espírito Do Senhor Agora 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 Chapa Levante as tuas mãos pro céu De olhos fechados Chacoalhe as suas mãos Pai Eu gostaria que o Senhor Colocasse na palma Dessas mãos agora Uma unção de renovo Uma unção de autoridade Uma unção de glória Eu quero que essas mãos Se transformem Em condutores De energia espiritual Eu quero que essas mãos Se transformem Em toques De cura divina Onde esta mão tocar A partir de agora O milagre Vai explodir Meu pai Vire para o irmão Que está do seu lado Agarra ele Agarra ele E profetiza sobre ele Profetiza sobre ela Quem é esta que aparece Como a alva do dia Formosa como a lua Brilhante como o sol Formidável como o exército Com maneiras Meu Deus Meu Deus Abrace Abrace outra pessoa Vire para o outro lado Profetiza para todos os lados A minha glória É fazer com que Começa a ti E que diminua Para que tu cresça Em Senhor Mais e mais E como será A luz Que encorre o rosto Onde a gente Escorre o rosto Para que veja Tua face Em mim E que diminua Para que tu cresça Em Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Teu lugar secreto Só tua graça me baixa Tua presença é o meu prazer Santo e santo A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo É o meu lugar secreto Só tua graça me baixa Tua presença é o meu prazer É... 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 Sim Senhor Ai meu Deus Como profeta do Deus vivo na noite de hoje Eu profetizo um tempo de glória Um tempo de renovo Um tempo de restituição Um tempo de paz Um tempo de plenitude Um tempo de poder Um tempo de reconstrução Profetizo que o tempo de chorar terminou Profetizo que o tempo de sofrer terminou hoje É tempo de colher os frutos desta graça Quem crer recebe Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 é o meu prazer Tua presença Enfim, a sua presença Tua presença é o meu prazer Me andará por honrar se amar Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Tua presença Tua presença é o meu prazer Mão direita pra cima, abra ela Feche os olhos e diga em nome de Jesus Todos os demônios Que lutaram contra a minha vida Que tentaram calar os meus lábios Desistir dos meus sonhos Sentir inveja dos ímpios Sentir tristeza Rejeição Pela igreja Eu ordeno Pra palma da minha mão agora Fecha a mão, levante lá em cima Eu vos dei poder para pisar sobre serpentes e sobre escorpiões Vos dei poder para pisar sobre toda a ámbara do mal E nada vos fará dano algum Eu conto até 3 O 3 você joga a mão no chão e pisa 1 Você nunca mais será o mesmo crente Já passou a fase da tristeza A fase da rejeição Agora é hora de marchar como um exército com bandeiras Um e meio A sua casa Receberá a bandeira da vitória Cravada no teto dela Dois O seu trabalho não será mais um lugar de tristeza Será um lugar de provisão Será um lugar de prosperidade Dois e meio As sobras do diabo caíram por terra Dois e setenta e cinco Pelo horizonte É do Senhor Jesus Três Jogue no chão Pise em cima Está vencido está o inimigo Vencido está o inimigo Pelo poder do sangue de Jesus Tua presença Tua presença É o meu prazer Queria ouvir as mulheres Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Os homens Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Toda a igreja Tua presença Tua presença Sobe crente Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Quem pode aplaudir é Jesus Quem pode aplaudir e gritar Quem pode aplaudir e gritar e saltar Aleluia Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Senhor Oh Pegue na mão do seu irmão E pra igreja Vitoriosa como um exército com bandeiras Eu tenho uma frase Repito as palavras do apóstolo Paulo De Gadassure de Câmara E dada a palavra de ordem O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro E depois nós Os que ficarmos vivos Seremos transformados E arrebatados seremos E estaremos para sempre Com o Senhor Nos ares Adore ao Senhor Nesse mesmo Espírito Nesse mesmo Espírito Onde estão as pessoas doentes As pessoas enfermas Levante a mão Eu quero te conhecer Todos os doentes Todos os enfermos Levante bem alto a sua mão Chacoalhe ela Coloque a mão no local da enfermidade Quem não está doente Mas deixou alguém doente em casa Levante a mão Coloque a mão no coração Você vai representar a pessoa Coloque a mão no coração Pastor o que que é isso? Eu estou sentindo uma unção aqui Pastor que há muito tempo eu não sentia Ah Deus Quebra o arco e corta a lança Queima os carros no fogo Permita-me dizer ao seu povo As suas palavras Aqui é taivos E sabei que eu sou Deus No nome que está acima de todo o nome No nome que está acima de todo o principado No nome de Jesus Eu ordeno as enfermidades e as doenças que saiam Que desapareçam Que desapareçam agora Os que estão aqui dentro e os que estão em casa Os que estão no hospital Os que estão desenganados Sejam curados Sejam curados Sejam libertos Em nome de Jesus Enfermidade e doença Eu digo assim Sai Quem tem parentes que ainda não são salvos Abra as duas mãos Feche os olhos Feche os olhos Coloque o nome deles Na palma da sua mão Não desista deles Não desista deles Não desista da sua mãe Não desista do seu pai Não desista dos seus irmãos Não desista do seu esposo Da sua esposa Dos seus filhos Dos seus netos Não desista dos seus irmãos Não desista do seu vovô Jesus salvou o meu com 84 anos Fecha as duas mãos Traz no peito em forma de um abraço Pai O Senhor nunca me levou a orar assim Pai Ah meu Deus Visita os nossos lares Revela a salvação Para eles Fala nessa madrugada No ouvido do pai Da mãe O Senhor é o Deus Que visita em sonhos O Senhor salvou Cornélio Através de um sonho Visita o nosso vovô A nossa vovó Visita os nossos parentes Que esta seja uma noite profética Que eles sonhem com a salvação E eu profetizo antes do Natal De presente Toda a família te adorando Na sua casa E eu profetizo antes do Natal E eu profetizo antes do Natal Eu profetizo em nome de Jesus Um tempo de milagres Quem crê Fecha a mão e diga Glória a Deus Glória a Deus Mais uma salva de palmas a Jesus Porque eu libero Porque eu libero E eu profetizo antes do Natal D intensificatório Esta é a morte Eu profetizo antes do Natal Amém. Aleluia. Amém. Ai Jesus, olha o sermão e diga pra ele, aguenta coração.